Oi Turma! E foi a vida inteira assim, viu bem? Viu? Foi a vida inteira assim. O argentino torce mesmo para a seleção deles. O brasileiro não, cara. Nós brasileiros não. Nós brasileiros... É que também a seleção atual ajuda o brasileiro, não está nem aí para a seleção. Mas nós brasileiros torcemos mesmo para a seleção brasileira na época de Copa do Mundo. Eu, pelo menos, sou assim. Assiste para assistir tudo agora. Por exemplo, Copa América. Está tendo festa lá em Buenos Aires. A Colômbia parou para assistir essa final de Copa América. No Brasil não acontece isso. Nunca aconteceu isso em jogo de Copa América. Nunca. É, sei lá, é diferente. É outra coisa, mano. Galera, é o fim da carreira de Messi, né? Ou não? O pessoal se emocionando. Se emocionar. Igual eu vi esse post aqui, ó. Aí eu já... Respeito o Messi. Tive o prazer de ver o Messi jogar. Mas falar isso aqui, sei lá. Certo? Ah, tá louco. Uma música, cara. Foi? Todo fã de futebol se emocionou com a imagem de Messi chorando. Não importa se você odeia a Argentina. Pô. Pô. Aí também não, mano. Mãe de post, cara. Eu vou falar para você, mano. Eu vou falar... Eu me emocionei, velho. Respeito o Messi e tudo. Respeito a história. História magnífica. Uma lenda do futebol. Ganhou tudo. Nos últimos quatro anos. Nos últimos quatro anos ele ganhou três títulos da seleção argentina. Era o único que faltava. Ganhou duas Copas América e uma Copa do Mundo. Então não falta mais nada. Mas não me emocionei não, irmão. Vamos ser sinceros. E aí tem um monte... A internet parou para ver, para se emocionar com o choro do Messi. Grupo de WhatsApp. Porra. Não é desejando... Ninguém está desejando mal para o Messi. Mas, pelo amor de Deus, quando é o Neymar, todo mundo dá risada, cara. Todo mundo dá risada e torce até. Tem brasileiro que torce, às vezes, para o Neymar se machucar. Dá risada. Xinga ele. Agora, quando é o Messi, chorando, lesionado, todo mundo se emociona. Pô, pelo amor de Deus, mano. Está louco. Vamos parar. Isso é hipocrisia. Não me emocionei, não. Não desejo mal a ninguém. Tomara. Você viu o tamanho do tornozelo dele? Tomara que se ele recupere logo. Mas está louco, cara, velho. Porra. Pelo amor de Deus, cara. Quando é o Neymar, quando acontece o Neymar, todo mundo dá risada, chora. Quando é o Messi, todo mundo se emociona. É o fim da carreira do Messi ou não? Acho que o Messi agora chega, né, Messi? Já parou, já encerrou a carreira. Eu fui falar. Que é o fim da carreira do Messi. O cara me chamou de lixo. Mas, mano, essa seleção argentina aí... A seleção argentina tem a sua melhor geração. Enquanto a seleção brasileira tem a sua pior geração, né, mano? Seleção brasileira... Seleção argentina é boa mesmo. E... Ramos Rodrigues vai voltar agora para o São Paulo. Mas está aí. A seleção argentina ganha mais uma Copa América. Vai lá para você, rapaz. Está uma babação de ovo para a seleção da Argentina. Eu vi um outro vídeo aqui também. Tem mais aqui. Eu tinha visto mais um aqui. É que o Messi fez muita... Realmente o Messi fez muita coisa para o futebol, né, mano? Mas... Vou falar para você, meu mano. Não, esse aqui não é não. Esse aqui não é não. Eu tinha visto aqui. Peraí, às vezes eu acho. A internet. Fui procurar um vídeo aqui. Olha lá. Estão falando do Messi lá, está certo? Olha o tamanho que tornou o vídeo. Um cara mesmo para sair do campo é só se não dá realmente para sair, né? E o Messi começa a bloquear, infelizmente. Só que chora de tristeza e alegria junto porque você falou bem. Os números de Cristiano... Mano, o problema é o seguinte, cara. Eu já vi comentarista falando das contusões do Leymar, que ele se lesiona e tudo mais. Mas ele torce e tudo. Como é o Messi. O Brasil está... É, ele é uma lenda. Quadragésimo terceiro título do Messi. Ele é uma lenda, está certo? Ele é uma lenda mais, né, mano? É verdade que... E eu não me emocionei, não, velho. Respeito o Messi e tudo. Ah, me emocionei com... Quem não chorou junto com o Messi, está morto por dentro. Quem não chorou com o Messi, não gosta de futebol. Quem não chorou vendo o Messi chorar com essa lesão, não merece respeitar a face. É meu favor, cara. Porra, eu respeito o Messi para caramba e tudo mais. Mas, pô, eu não, mano. Primeiro que eu não sou o Messi Zete, não sou o CRC Zete e tudo mais. É meio polarizado, né? Tem o cara que ama o Messi e o cara que odeia o Cristiano Ronaldo. E quem ama o Cristiano Ronaldo, odeia o Messi. E eu não amo nem odeio nenhum dos dois. Graças a Deus, tive o privilégio de ver os dois jogarem. Mas uma coisa tem que ser certa. Quando é o Neymar que machuca, muito brasileiro dá risada e torce... E torce contra o Neymar, né, mano? E está aí. E está vendo aí, nós estamos vendo a seleção argentina. O rapaz falou aqui que, olhando essa final da Copa América, final da Eurocopa, ele não vê diferença nenhuma da seleção brasileira, tecnicamente. O que falta para os jogadores brasileiros é jogos decisivos, é ter psicológico bom para jogar jogos assim. É nada, rapaz. Seleção brasileira é a pior geração da história. Pô, seleção brasileira não está nem aí. É a pior geração da história. Seleção brasileira não aguentou a Colômbia. Seleção colombiana é melhor que a seleção brasileira, rapaz. Seleção espanhola. Seleção da Espanha foi campeão hoje com o menino de 17 anos, cara. Está certo? A seleção argentina, os caras, a vida aí é outra coisa. Tem que mudar muita coisa no futebol brasileiro. Mudar muita coisa. Está certo? E é isso. Enquanto isso, nós vamos ver aí. A Argentina ganhar título e tudo mais. É isso. A Argentina ganha o meu título e o Ramo Rodrigo agora está de volta para o São Paulo. Vamos ver. Rafael Cláudio ganhou de palmeirense. O Ramo Rodrigo ganhou de melhor jogador da Copa América. O melhor jogador da Copa América. Não exaltivo nem gravar com o celular. Está certo, mano? E o jogo não foi muito bom, não. Quem jogou muita bola foi o Richard Hughes. Richard Hughes jogou muito. Mas vamos parar de hipocrisia, né, turma? Vamos parar de hipocrisia mesmo. Pelo amor de Deus, cara. Está louco. Ah, desse mimimi, dessa nutelagem. Porra, quem não chorou com o Messi. Está morto por dentro. Vai cagar, rapaz. Pó. Ah, pelo amor de Deus. Eu respeito o Messi. Respeito tudo ele que foi... Tudo que ele fez no futebol. Mas pelo amor de Deus, velho. Pó. E outra, né? Eu acho que... Eu acho... O Messi chorou pela dor. Pela dor, sim. E por ele saber... Está chegando o fim da carreira dele, mano. O Messi, o máximo que ele vai jogar agora é eliminatórias. Ganhou tudo na seleção argentina. Mas o Messi não vai jogar a próxima Copa. E a seleção argentina mostrou que dá para jogar sem o Messi. A seleção argentina ganhou o jogo depois que o Messi saiu. Talvez a Argentina melhorou depois que o Messi saiu. O Lautaro Martino fez o gol. E o Cristiano Ronaldo chorando na Eurocopa. O Messi chorando na Copa América. Esse choro também deles é um choro que está chegando no final da carreira deles. Que eles foram decisivos. Durante 20 anos aí. Durante 20 e poucos anos. Os dois dominaram o futebol mundial. Está chegando o fim dos dois. Os dois não vai estar na próxima Copa, mano. Os dois vão estar com mais de 40, eu acho. Próxima Copa é daqui a dois anos ainda. O jeito que os dois são fominhos. O Messi, por exemplo, está jogando... Os dois jogam no futebol que não tem muita competitividade. A Arábia e Estados Unidos. Se os dois estivessem jogando em Premier League, campeonato de manhã, é uma beleza. Mas ele sabe que o choro deles também é que já é fim de carreira. Pronto. Acabou. É o fim da carreira do Messi. O Messi lesionou. Machucou. Chorou. Foi campeão. Mas chega. Já está bom. É o fim de duas lendas dele. E do Cristiano Ronaldo. Está certo? E você? Você emocionou com o choro do Messi? E eu não me emocionei. Não desejo mal a ninguém. Tomara que o Messi se recupere logo. Nunca vou desejar mal a jogador nenhum. Eu vou falar. Nunca vou desejar mal a ninguém na vida. Eu nunca odiei a Argentina. Até pelo contrário. Gosto do futebol argentino. Gosto do jeito que o torcedor argentino torce. Eu passei a tomar meio nojo da Argentina. Dos argentinos. Dos últimos de dois, três anos para cá. Porque quando o brasileiro ia lá. É que não tinha muita notícia. Porque antigamente. Quando o time brasileiro ia lá. Os times brasileiros sofria muito lá na Argentina. Eu não posso falar. Porque eu nunca fui na Argentina também. Mas a gente não via muito casos. Igual está acontecendo agora. De todo time brasileiro vai na Argentina. Todo torcedor brasileiro vai na Argentina. E sofre atos racistas e tudo mais. Isso que eu passei a meio que tomar raiva de argentino. De argentino. Mas nunca fui de odiar argentino não. Olha lá o Messi lá. Olha lá o Messi mesmo lá. Olha lá. Foi um primeiro tempo muito bom. Olha lá. Olha lá. Foi um ótimo jogo. Rapaz. Na hora que aconteceu isso. Que mostrou ele chorando. A internet veio abaixo. Quando é o Neymar. O Neymar que machucou ele. O brasileiro dá risada, cara. Esquentaram. Pô. Pô. Amor de Deus. Valeu.